Tem dois, tem dois. Um de costas. Doideira desceu o B. Doideira desceu o B. Eu gosto. Oh, o doideira entrou o B. Achei mais um... Um meio, eu acho que... CT, nossa. Peraí. Vara, aqui eu fui burro. CT. O último acho que tá meado, viu? Tá fora. 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 Tá fora.